Galera, tá rolando um pôr do sol aqui, tá conseguindo? Mais ou menos, mas já já nós pegaremos, o sol vai descendo, a gente vai pegando cada vez mais. É um refri, amiga? Não, obrigada. O Adriano tá ali no suporte também. Nossa! Nossa! E aí, quando ele encontrar a luz, ele vai te avisar, ele vai falar, ó, pronto, encontrei. E aí, essas suas diferenças pegam a pesca que se lembrar de hoje. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL